Senhoras e senhores, hoje eu tenho o privilégio de trocar uma ideia, aprender um pouco com um monstro do futebol, um cara que eu tive o prazer de sofrer contra ele e tive a oportunidade de conviver alguns dias lá no Curitiba. Crack Alex, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do canal, seja bem-vindo. Nada, Piccoli, prazer, quando eu recebi o seu contato, realmente fiquei bastante feliz, há muito tempo a gente não tinha um certo contato, então é bom revê-lo e saber que você e a família se encontram bem. O que o Alex está fazendo agora? A gente sabe que você teve comentando, aliás, uma das grandes habilidades, entre tantas as habilidades que você tem, né? Sabedoria e clareza pra comentar, é sempre bacana ver profissionais, ex-atletos como você, que tenham clareza, né? Não é todo mundo que pode fazer, acho que todos os ex-jogadores até gostariam, mas não é todo mundo que tem essa capacidade. E depois desse período aí, o que você está fazendo agora, nesse momento? O meu foi bem simples, Piccoli, eu paro de jogar em 14, resolvo viver um pouquinho mais com a minha família, o dia a dia da minha família. Em 2014, a minha filha mais velha tinha 10 anos e eu tinha um menino com 4 e no meio deles tinha uma outra menina com 6 anos. Então eu falei, vou aproveitar esse momento deles, ajudar no que for possível, descansar um pouquinho também, me desligar do futebol, não do futebol esse que a gente vê, mas das pessoas, das relações. Eu achava que seria importante pra mim, porque desde 14 eu tinha ideia de retornar como treinador. E no meio disso apareceu a televisão, ela apareceu, assim, de graça. Num belo dia, o Arnaldo Ribeiro, que era o chefe na época, com o João Palomino na ESPN, me ligam. Uma conversa muito superficial e eles falaram, ó, se você nos receber, nós vamos a Curitiba pra conversar mais a fundo. Eu os recebi aqui, conversamos a respeito, eles explicaram o que eles imaginavam. Eu expliquei mais ou menos o que eu queria, como é que eu poderia participar. Entramos num acordo, depois de uma briga ali, de um convencimento grande, porque eu nunca me via na televisão, nunca me via na imprensa esportiva. E, ao mesmo tempo, eu fazia um curso de gestão esportiva e aquilo não me agradava, porque quando eu olhava pro futebol, eu também não me via do lado da parte diretiva. Foi interessante pra entender, mas eu não me via ali, por exemplo, como um diretor de futebol, é um coordenador. E aí eu aceito e vou pra TV com o seguinte pensamento. Continuo vivenciando a minha família, porque era uma moleza na televisão. Essa é a realidade, pra mim, era uma grande, uma moleza. Se as pessoas não deviam me perguntar qual foi o melhor emprego que você teve, com certeza foi esse da televisão, que era muito fácil, era muito simples. Conseguia conectar. Era como a gente tá aqui contando história, falando de futebol. E aí a ESPN fez o programa do Resenha, que era juntar ex-jogadores, ex-profissionais de qualquer área do futebol pra gente contar a história. Então a gente tava conversando, mas tava sendo filmado, tava passando pra outras pessoas assistirem. Mas era muito simples. Eu vivi essa experiência de comentar alguns jogos, de ver como é que esse pessoal se prepara pro jogo, como é que esse pessoal da imprensa, ele visualiza o jogo daqui três dias, como é que ele visualiza o jogo do final de semana. E ao mesmo tempo eu fui fazendo as exigências das licenças da CBF, que era o meu desejo principal, que era retornar como treinador. Eu acabaria a licença A, o ano passado, mas aí veio a pandemia, ainda falta aquele processo das aulas práticas da licença A. Mas a licença teórica, a parte teórica da licença eu já fiz toda. Então agora eu vou praticar treinando alguma equipe e a hora que tiver um momento que caiba aí na minha agenda, eu entro nesse processo final da licença A. Muito legal te ouvir falando disso porque daqui a pouco aí muita gente não tem ideia que existe ali uma preparação, uma busca por informações, uma busca por aquela rotina do futebol do vestiário, que ela muda muito de um dia pro outro, é uma loucura. E os caras se preparam, os caras correm atrás também disso. Não, não, a dúvida é exatamente o que a gente encontra no dia a dia, o que a gente encontra em casa, o que a gente encontrava quando jogava. Nós, quando jogávamos, tinha lá o cara que treinava muito e o cara que treinava pouco. Tinha um cara que era decisivo no jogo, mas não queria treinar. Tinha um cara que treinava muito, mas chegava no jogo, por alguma razão ele não acontecia. Porque são pessoas, né, cara? E aí cada um escolhe um caminho, cada um escolhe uma forma de se dirigir, uma forma de se comunicar. Quando eu falei pra você que é uma grande, que foi uma grande moleza, no meu caso, e o comentarismo esportivo, eu considero isso porque é o seguinte, tudo aquilo que ele fala não reflete no campo. Então, quando o comentarista fala assim, eu, se eu sou o treinador do Juventude, eu tiraria o 5 e colocaria o 18. É uma opinião dele que não reflete. Então, se aí no campo sai o 5, entra o 18, o 18 não joga nada, ele pode virar na própria transmissão e falar, ah, realmente o número 18 não entrou bem. E a substituição acabou não dando certo. O treinador não pode fazer isso. O treinador, ele sabe por que que o 5 tá jogando e por que que o 18 tá na reserva. O treinador sabe a estratégia que ele montou durante a semana. Eu tenho uma história, que essa história é muito boa, vou carregar pro resto da minha vida. Eu jogava no Cruzeiro em 2003 e eu tinha dois cartões amarelos pra enfrentar o Vitória no domingo no Mineirão. E o jogo seguinte, nós íamos enfrentar o Criciúma em Criciúma. E todas as informações que a gente tinha do Criciúma jogando em casa era de que o campo tava em condições horríveis devido a umas chuvas muito fortes que tinha dado em Santa Catarina. E devido a muito jogo, treino, o Criciúma não conseguia fazer com que o campo melhorasse. E aí o Vanderlei, no jogo do Vitória da Bahia, o Luxemburgo, me chama e fala assim, você vai tomar o terceiro cartão, porque eu não quero te usar em Criciúma. Eu tô com uma estratégia pra Criciúma e na minha estratégia você não entra, você não participa do jogo. Então, como você já tem dois, força o terceiro, nós vamos montar uma grade de treino pra você na próxima semana e te recuperamos pro pós-Criciúma. Beleza, beleza. Jogo com o Vitória, tomo o terceiro cartão amarelo e na semana seguinte o Vanderlei fez dois coletivos abertos, 10 contra 10. E me pediu o seguinte, Alex, você vai treinar na lateral esquerda do time de baixo e todas as bolas que você pegar, você meta uma diagonal longa entre o Leandro e o Edu Draceno. O Criciúma faz muito isso com o lateral esquerdo e o centroavante. E o lateral esquerdo do Criciúma, na época, tinha jogado conosco no Cruzeiro. A gente sabia que o menino batia bem na bola e tal. E o Vanderlei organizou isso durante a semana toda. E ao longo da semana ele fazia três substituições, sempre as mesmas, imaginando que nós teríamos uma dificuldade de adaptação no início do jogo, que nós éramos um time técnico, o Criciúma era um time de muita força, e nós teríamos que igualar isso pra que depois a técnica sobressaísse. Então o Vanderlei imaginou que seria um primeiro tempo duríssimo. E na adaptação ele faria as substituições pra tentar ganhar o jogo no segundo tempo. Resumindo, eu fico em casa, em Belo Horizonte, sento pra ver o jogo, começo o jogo exatamente como a gente treinou, Criciúma forte, marcando bem, a gente com dificuldade, mas tentando se adaptar ao campo. Uma bola longa do lateral esquerdo atravessa, o Edu Draceno e o Leandro meio que se perdem no posicionamento, tomamos um a zero. Vai pro intervalo, o Vanderlei faz as três substituições que tinha feito no treino. E volta, quando volta, o narrador abre a palavra pro comentarista, o comentarista escoacha o Vanderlei. Imagine que em duas, três substituições, num jogo duro, num jogo que perde de um a zero, como é que vai fazer agora esses 45 minutos finais, sendo que não vai poder fazer mais mudança nenhuma, o Cruzeiro virou, ganhou o jogo, em cima das substituições que o Vanderlei fez. Mas o que ficou de mensagem pra mim? É, no intervalo, quando volta o jogo e o comentarista fala tudo o que falou, eu comento com a minha esposa em casa, mas isso tudo ele treinou durante a semana toda. Isso tudo ele organizou antes do jogo do Vitória da Bahia, que era quando eu tinha que tomar o terceiro amarelo pra que eu não fosse Criciúma. Então, muitas vezes, o cara simplesmente fala. O comentarista, por exemplo, ele falou em cima do que ele viu no primeiro tempo e do que ele imaginava pro segundo. Isso é uma fração de um total que é muito maior do que aquilo que ele tá vendo. Então, assim, a responsabilidade do comentarista ao final do jogo, ele pode ter virado e falado, é, realmente, os três que entraram mudaram o jogo. Mas não era só isso, né? Existia toda uma coisa que foi trabalhada e que quem tá do lado de fora não conhece. Muitas vezes, o próprio setorista que acompanha o dia-a-dia do clube, ele não conhece. Porque tem uma outra coisa, Piccoli, que você vivenciou isso, eu vivenciei isso, e eu vivenciei isso jogando e eu vivenciei isso na imprensa. Tem gente que vai no treino e fica tomando café, comendo biscoito, falando com alguém ali que ele conhece do clube. E o treino tá acontecendo. Como treino? O treinador tá dando as informações, o treinador tá fazendo os pedidos, o jogador tá debatendo com o companheiro, tá debatendo com a comissão técnica. Aí vai você, Piccoli, dá uma entrada mais dura em mim no treino, eu não gosto dessa entrada, te chamo a atenção, você chama a minha atenção, nós batemos boca, aquilo ali vira notícia. Mas aquilo ali é uma coisa tão pequenininha, perto do universo que foi o treino, e quem leva isso pra frente é o setorista, é alguém na imprensa. Então, assim, na imprensa esportiva tem as coisas boas? Tem. Como tem o jornalista ruim, tem o jornalista que é muito bom também. Tem o cara que é muito preocupado, tem o cara que é menos preocupado. Agora, o principal pra mim é o seguinte, nenhum, nenhum tem responsabilidade com o jogo, porque ele não trabalha no clube. Ele não é jogador, ele não é treinador, ele não é diretor. Ele é cobrado pelo torcedor do clube? É, mas ele não resolve, ele não dá a solução. A solução tá lá embaixo, deixado. E o Alex, que vai daqui pra frente virar treinador, sabendo disso, com toda a bagagem que você tem de campo, como que você se imagina nesse processo? Você tem consciência de tudo isso que acontece agora? Como que o Alex vai? Eu vou como sempre fui na minha vida, Pico. O que eu posso controlar, eu me preocupo. Perfeito. O que eu não posso controlar, eu não posso me preocupar. Eu, por exemplo, enquanto treinador, eu tenho que estar muito preocupado com os meus jogadores, essa é uma preocupação que eu vou ter, e muito micro, no início até, vou estar pouquíssimo preocupado com o macro. O que eu digo do macro? O meu time vai jogar como? Modelo de jogo? Ah, é linha de quatro? É defender com cinco, atacar com três? Isso eu vou ter um pouco mais na frente, porque pra eu ter esse tipo de preocupação, eu tenho que conhecer quem eu tô trabalhando. Eu tenho que saber se o menino foi bem criado, se o menino é casado, se o cara tem filho, se o cara tá bem, se o cara não tá. Porque se ele não render, qualquer informação que eu der, a absorção dele é mínima. Então, muitas vezes eu vi, por exemplo, o treinador dar um baita de um esporro no atleta, ou dar muita informação pro cara, e o cara virar as costas e falar assim, puta, minha filha tá doente, cara, nem sei o que esse cara tá me falando. Porque antes do cara tá ali, o cara tem uma vida antes dele pisar no clube. É mais ou menos, é mais ou menos como um cozinheiro, o cara vai fazer a cozinha e ele erra o prato, ele não erra o prato porque ele não sabe fazer, provavelmente ele erra o prato por uma desatenção que ele teve, mas algo causou essa desatenção. Em futebol, muitas vezes, não se é permitido isso, porque, na verdade, a gente trabalha pra entreter os outros. Então, no domingo, quantas vezes você não foi no Jacone, quantas vezes você não foi no Couto Pereira, e você trabalhou, trabalhou, trabalhou no domingo, durante a semana, e no domingo você foi trabalhar de novo. Só que quem tá fora trabalhou, trabalhou, trabalhou até sábado, e domingo ele foi ver entretenimento. Essa diferença de saber que quem tá na arquibancada é entretenimento e quem tá no campo é trabalho, isso é uma distância longa. Agora, eu, enquanto jogador, eu já não fazia isso. Eu, por exemplo, joguei 20 anos e eu apelei com o torcedor uma vez. E não era culpa do torcedor, era culpa minha, porque eu tava com problema. E era no Curitiba que eu também me sentia torcedor do Curitiba. Então, isso se misturou muito comigo e eu acabei apelando com o torcedor. No momento que eu não podia, eu jamais poderia controlar o sentimento daquele cara. Como eu jamais vou poder controlar o sentimento de um torcedor, como eu jamais vou poder controlar uma crítica ou um elogio de alguém da imprensa. O que eu posso controlar é o seguinte, é a minha conversa com a diretoria, é a minha conversa com os pares de comissão, é o meu dia a dia com os jogadores, sabendo, tendo a tranquilidade absoluta de que isso tudo que eu tô te falando aqui vai ser muito legal, vai ser muito bem aceito se a gente ganhar. Se a gente perder... Pô, tá vendo o Alex? Tá filosofando. Não é assim, é assado. Porque, infelizmente, a gente sabe que ganhou, a coisa te leva pra um caminho mais tranquilo, perdeu, a coisa te leva pra um caminho mais surtuoso, mais complicado. Então, até a próxima... O que é isso?